Chico, Chico, é Chico, vai mal César, paul, paul Sai um par de andalha pra me divertir Eu meto a cara na cachaça, não tô nem aí Tá muito bom, eu tô ficando louco Comprando fiado e pedindo troco Tá muito bom, eu tô ficando louco Comprando fiado e pedindo troco Eu não sei o que acontece com meu coração Estão apaixonado me deixando a mão Quando eu caio no forró, a mulherada louca Louca pra agarrar e me beijar na boca Quando eu entro no forró, a mulherada louca Pra me agarrar e beijar na boca Quando eu caio no forró, a mulherada louca Pra me agarrar e beijar na boca César, paul, paul Sai um par de andalha pra me divertir Eu meto a cara na cachaça, não tô nem aí Tá muito bom, eu tô ficando louco Comprando fiado e pedindo troco Tá muito bom, eu tô ficando louco Comprando fiado e pedindo troco Eu não sei o que acontece com meu coração Estão apaixonado me deixando a mão Quando eu caio no forró, a mulherada louca Louca pra agarrar e me beijar na boca Quando eu entro no forró, a mulherada louca Pra me agarrar e beijar na boca Pra me agarrar e beijar na boca Quando eu caio no forró, a mulherada louca Pra me agarrar e beijar na boca César, paul, paul Pra me agarrar e beijar na boca 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 Obrigado.